E aí eu não gosto mais de você porque eu tô doendo a frente eu não sei o motivo tá aonde a gente tá indo vamos para todo lugar achar ele achar quem a gente vai fazer o que agora tá com a vida é o que tá chegando grama tá cortando grama eu gosto desse vai dar um escote para ele e aí é as e aí e aí e aí oi 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 Na Latika vocês encontram esses três produtinhos que eu acabei de mostrar pra vocês. Mais outros kits que a Latika lançou pra você presentear alguém nesse Natal. Uma ótima opção. Vou deixar aqui o site e o Instagram pra vocês conhecerem mais.